E chegou às quartas de final do US Open Ganhou uma série de torneios internacionais E alcançou ainda as quartas de final de Wimbledon e de Roland Garros E foi campeão de duplas mistas em Roland Garros Koki também ganhou duas medalhas de ouro Nos Jogos Pan-Americanos de 1967 Em simples e em duplas masculinas Em 1974 chegou a sua melhor posição no ranking mundial Terminando a temporada como o número 24 do mundo É o maior jogador da história do Brasil Em competições entre países E principal destaque quando se fala em Copa Davis Foi o principal representante brasileiro neste evento O qual o disputou por 16 anos Sendo o jogador nacional com o maior número de vitórias Tanto em simples quanto em duplas Trabalha atualmente como técnico E percorre todo o país ministrando clínicas e palestras Aplausos para Tomás Koki Aplausos 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 Aplausos